Fala galera, tudo bem? Aqui é o Matheus, aqui é o Automoto. Eu tô aqui do lado do prédio da Motorola, igual eu falei pra vocês, eu tô aqui em Chicago, eu vim aqui especialmente pra uma reunião com um brasileiro fantástico, o Joey Gananço. O cara, ele tá aqui há 19 anos nos Estados Unidos, ele tem feito uma carreira na área de engenharia surpreendente. Ele acabou de criar uma nova divisão na Motorola, então ele vai contar um pouquinho pra gente de como que foi toda essa experiência aí. Ele já trabalhou pra Google, hoje ele tá aqui na Motorola com uma parceria com a Lenovo. O cara é fascinante, eu espero que vocês gostem. Então esse prédio aqui ao lado, falando um pouquinho dele, foi construído lá nos anos 1900, primeiros milionários aí dos Estados Unidos. E eu espero realmente que vocês gostem de tudo isso daí. Galera, com vocês, Joey Gananço. Valeu aí! Tudo bem, pessoal? Eu sou o Matheus, autor do livro Inspirando Jovens de Sucesso. E eu tô aqui com o Joey Gananço, aqui um cara realmente fantástico, a gente tá trabalhando aí na Motorola, né? Já fez uma parceria aí com a Google, hoje tá com a Lenovo, é isso? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí como que foi essa... Como que você chegou do Brasil aqui. Claro, Matheus, obrigado aí. Uma experiência gratificante que começou no Brasil, através de uma parceria que a Motorola tinha com as universidades, e eu acabei trabalhando na Motorola. E de lá pra cá foram sucessivos sucessos que nós identificamos dentro do Brasil, na área acadêmica, justamente em sempre estar buscando a continuidade da sua educação nas universidades do país, nas universidades fora do país. E isso foi no meu caso pessoal particular. Eu sempre continuei investindo, depois de estar trabalhando na Motorola, continuei investindo em educação no Brasil, educação aqui. E essa é uma recomendação que eu dou para os meus leitores, que é manter essa chama acesa da academia dentro deles. Estando na escola, oustando na área profissional, numa carreira profissional, nunca perder de foco. O que é importante é você estar sempre buscando o seu aprimoramento. e usar sempre isso para a inovação tecnológica dentro da empresa. É a parte fundamental. Nunca deixar de lado a parte acadêmica. Não deixar de estudar, porque você vai trabalhar na escola, mas você vai se passar. Então, se você pudesse dar uma dica para o pessoal, a sua dica é para a galera não parar de estudar, continuar estudando, seja no ensino médio, na faculdade, de repente dar um mestrado, né? E usar esses talentos, usar esse conhecimento para conquistar as coisas. Ache o teu nicho. Ache o teu nicho. Porque você é bom. Mesmo que ainda não tenha desenvolvido o seu potencial máximo, mas ache esse nicho. Estude e desenvolva ele. E aplique isso não só para o bem na empresa que você está trabalhando, se você está no mercado de trabalho ou na pesquisa, mas também para o bem na cidadania, para o bem no mundo, no país. Legal. Estou aqui com o Joey Gananzo, cara fantástico. Obrigado, galera. Fala, galera. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa com o Joey Gananzo, cara fantástico, meu amigo aí, que ele acabou de me convidar para almoçar aqui no terraço da Motorola. É uma vista fascinante aqui da cidade, do rio principal aqui de Chicago. Vou ver se eu consigo colocar algumas fotos para vocês. E o cara, ele está bombando. Ele acabou de começar o mestrado aí em predictive analytics, em uma área aqui que nos Estados Unidos está arrebentando, está começando a chegar no Brasil aí. Uma área que você consegue ver o futuro do seu mercado. E eu também tive uma reunião aqui com o David. A gente estava tentando uma parceria aí com o meu projeto de M&T. Para quem não sabe, eu desenvolvi uma nova tecnologia. Eu estava explicando para eles como que isso funciona. Ele também estava dividindo um pouquinho do que ele sabe, o conhecimento que a Motorola tem. Estava dividindo um pouquinho o que ele disse comigo. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Então não esqueçam então de se inscrever no nosso canal aí do YouTube. Não esqueçam de seguir a gente no Facebook, de seguir a gente no Twitter. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto